Música Uma das moléculas que se movimenta com grande facilidade entre os líquidos intra e extracelular é justamente a água. A membrana das células é permeável à água e a alteração na pressão osmótica em um dos compartimentos líquidos direciona esse movimento da água. Ou seja, a força-chave do movimento da água entre o líquido e o leque é justamente a osmose. Vamos relembrar rapidamente o que é a osmose, então. Vamos considerar esse recipiente. Ele está preenchido de água. Vamos dividi-lo em dois, usando uma membrana semipermeável. A membrana é semipermeável, pois permite a passagem de água, mas não de solutos, ok? Vamos colocar em um dos lados algum soluto. Serve qualquer um, qualquer um que se dissolve em água, ok? Assim, pode ser cloreto de sódio, glicose, sacarose, não importa. Vamos colocar cloreto de sódio, tá? É o sal de cozinha. Quando fazemos isso, vemos ocorrer a osmose d'água, ou seja, o fluxo de água através dessa membrana semipermeável. Justamente devido à diferença de concentração de solutos. Isso ocorre, pois, acrescentar soluto, na hora que a gente coloca o soluto ali na água do compartimento, em um dos compartimentos, nós estabelecemos diferenças na pressão osmótica. O que faz com que a água flua para o lado com mais soluto, o de maior pressão osmótica. Inevitavelmente, vemos aumento e diminuição do volume de líquido nos compartimentos, como indicado por essas setas, ok? Então, a gente vai ver que no compartimento de maior pressão osmótica, que fez com que a água fosse para esse compartimento, o volume aumentou. Isso acontece, pois, ao colocarmos moléculas de soluto, a água se liga a elas. Dessa forma, há menos água livre, porque elas estão osmoticamente presas ali no lado que a gente colocou o soluto. A água está justamente presa ao soluto, ela está hidratando o soluto. Isso diminui a pressão hidrostática que a água exerce nos poros da membrana em relação ao lado sem soluto ou com menos soluto. Consequentemente, a água passa para o lado com o soluto, até atingir um equilíbrio de concentração entre os compartimentos. Imagine assim, no lado sem soluto, onde há mais moléculas de água livre, a taxa de encontro com os poros da membrana semipermeável é maior. Ou seja, uma quantidade maior de moléculas atinge os poros e, consequentemente, passa para o outro lado. Em um dado intervalo de tempo, considerado, obviamente. Gerando esse fluxo que a gente vê ali pela seta azulzinha, ok? Baseado no que acabamos de discutir, vamos para os sistemas vivos agora. O que determina o volume dos líquidos corporais nos animais? Vamos responder isso. Com a lógica da osmose em mente, onde a água flui do compartimento com menos soluto para o com mais soluto, fica fácil deduzirmos que o determinante do volume dos líquidos corporais é justamente o quê? O conteúdo total de solutos. Por exemplo, a quantidade de potássio e sódio mais os ânions que os acompanham no meio intra e extracelular, respectivamente. Esse conjunto de partículas osmoticamente ativas, quando em água, é o que chamamos de osmolaridade. Em outras palavras, a osmolaridade é a concentração de partículas com efeito osmótico. Note que não importa qual partícula estamos falando, mas seu efeito osmótico. Ou seja, podemos ter osmolaridades idênticas numericamente entre compartimentos, mas gerada por elementos completamente diferentes. Isso é exatamente o que acontece no corpo dos animais. Afinal, como dito para vocês, para muitos animais, como nós humanos, a maior parte do sódio está fora das células, no leque, enquanto que a maior parte do potássio está dentro das células, no líquido. Bom, a osmolaridade é expressa em osmóis por litro. No caso do corpo dos animais, a magnitude da osmolaridade é menor, fica no nível dos miliosmóis por litro. No caso dos compartimentos líquidos do corpo, em um estado estável, a osmolaridade intracelular é igual à extracelular. Sendo, então, a osmolaridade média, no caso humano e até de outros mamíferos, algo que gira em torno dos 280 miliosmóis por litro. Vamos pensar agora num contexto possível, aplicando a lógica da osmose. Considere a seguinte questão. O que vai acontecer se aumentar a quantidade de solutos no leque? Imagine que você, sei lá, se alimentou de algo com muito sal, e, consequentemente, isso vai aumentar a quantidade de soluto no seu leque. Muito bem. Aumentou a quantidade de soluto no leque, consequentemente, vai aumentar também a concentração e a pressão osmótica do leque. Como a membrana celular é tipicamente uma membrana que permite fluxo de água deliberado, mas o movimento de soluto não é tão simples assim, com o aumento da pressão osmótica do leque, temos o quê? Temos a passagem de água do meio intracelular para o meio extracelular, ou seja, a água vai do líquido para o leque. Qual é a consequência disso para o volume dos compartimentos? Então, vamos lá. Como a água sai de dentro das células e vai para o líquido extracelular, temos uma expansão do leque, o leque está ganhando água vindo ali do leque. E, como o leque perdeu água, consequentemente, nós temos o quê? Uma retração do leque. Então, aumenta o volume do líquido extracelular, ao passo que diminui o do líquido intracelular. Generalizando, basta agora usarmos o conceito da osmose e considerar se algum evento levou ao aumento ou à diminuição da concentração do líquido extracelular para deduzirmos o comportamento da água em relação a estes compartimentos líquidos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho